Hey brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só é ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela, libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só é ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela, libera ela Libera ela Libera ela